Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o SuperSonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Rob Sinto, galera, mais um episódio de série aqui de PVP no nosso Sonic Universo RP. Hoje eu quero trazer pra vocês, galera, um pedido de vocês, vocês falam pra colocar... Cara, como seria o Super Shadow versus o Sonic do filme, né? Eu vou tentar fazer com o Super Sonic do filme, que faz mais sentido, e o Todd já tá aqui do meu lado. Fala aí, Todd. Ó, o Todd tá aqui, galera, ele mandou um iaê. Lembrando, galera, curta a série de PVP, coloca nos comentários qual o próximo que você quer ver, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Uma coisa que me pediram também, galera, muito, é como instalar shaders no Roblox, né? Esses shaders que eu uso aqui, tá vendo? Pra dar reflexo e tudo mais aqui. Eu vou fazer um vídeo de tarde, pra mostrar pra vocês o que eu uso aqui, como instalar, então... Veja o vídeo de tarde, porque a curiosidade tá maior aqui. Vamos que vamos, Todd. Vamos lá, eu vou pegar o Shadow, você pega o do filme, depois nós troca pra ver quem que é melhor aqui. O do Shadow, galera, ele tem ataque, tá ligado? Ele tem especial, então é mais fácil. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Aqui é o Shadow. Ó. Aqui. Ó, eu já tenho a forma Super, porque eu já fiz o bugzinho, né? Deixa eu ir... Na verdade eu vou pro lobby e vamos lá pra... Pra arena, mano. A nossa mini arena no Mystic Ruinas aqui. Deixa eu vir pra cá. Agora não tem ninguém aqui, mano. O último vídeo tá lotado, gente, aqui. Deixa eu passar aqui. Aí, já tô aqui já. Deixa eu ficar a forma Super aqui. O Shadow daqui, galera, ele tem um ponto negativo, né? Porque se eu tiro o meu Power Off, pra ficar sem o poder em volta aqui, eu perdo todos os ataques, ó. Tá vendo? Eu fico sem ataque. Então eu tenho que deixar ele amarelão mesmo, ó. Tenho que deixar ele Full Power, assim, tá ligado? Pra valer. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, não. Na verdade, habilitou ali, mano. Ah, não, habilitou porque eu tava com o negócio. Ativa o PvP aí, Todd. Esquece, tem que ativar o PvP, senão não funciona essa treta aqui, não, mano. Mano, o ruim é que nossos personagens não vão enxergar... Chega aqui, Todd. Vamos lá pra cima ali. Eu tenho o F. Ah, eu tenho o F, pô. Por causa que eu consigo voar. Mosquei. Vem pra cá. Vem pra cima aqui. Vamos fazer as tretas aqui nas árvores aqui mesmo, ó. Cadê você? Ah, você tá aqui, ó. Vamos fazer as tretas nas árvores. Ativa o PvP? Cara, devia ter sistema de empurrado normal, mano. Tipo, dar um empurradão em você, tá ligado? Vai, vamos lá. Vai, tá valendo. Eu consigo mirar pra onde que eu vou com isso aqui? Não... Ah, não. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Eu pensei que tava sem. Mano, o meu é direcional, mano. O meu é ruim. O meu ataque é direcional. Eu consigo acertar o ataque, ó. Ah, é bom que você é ruim também, que você é cego. Pelo menos o meu personagem aqui é rápido pra dar ligeireza aqui. Calma aí. Eu não tenho... Os meus ataques, galera, ficam aqui em cima, tá vendo? É esse aqui dessa bola de explosão muito louca aqui. Ó, eu quase acertei o Todd. Ele acabou escapando ali. Ele jogou o ataque do meu lado. E essas flechas aqui que ele solta de poder, tá vendo? Não, que solta pra todo lado aqui, que eu não sei se tá acertando essa bodega aqui. Ó, o Todd tentou dar uma porrada em mim aqui. Ele errou. Ó. Cara, tem hora que eu não sei se o meu amarelo que tá saindo o efeito do meu personagem é o meu ataque ou o seu ataque, tá ligado? Nossa, tomei. Ó a explosão zona. Energia. Nossa, você tá do meu lado. Não tô vendo se... Ei, você dormiu, Todd? É uma impressão minha. Você tá dormindo aqui. Toma, poderzinho. Você faleceu? Perdeu, Todd? Ih, galera. O Todd deu adeus aqui, ó. O Shadow... Super Shadow é melhor que o Sonic do filme. Super Sonic do filme, galera. Eu tomei mais dano do meu ataque. É, porque você é bocó. Olha isso. O ruim que até é falecido, o Todd consegue dar poleira ainda, galera, tá ligado? Mas 1x0 puxado. Vamos trocar agora, vamos ver. Troca o personagem aí. Deixa eu ver. Deixa eu tirar as informações aqui. Eu pego o do filme agora. Cadê? Aqui. Cara, tem uns personagens aqui que eu queria testar também, mano. As versões de cavaleiros aqui, eu não sei se tá uma boa. Eu tinha pegado todas as versões de cavaleiros também. Cara, esses novos aqui vai ser legal, cara. São três novos. São quatro novos aqui, tá vendo? Do lado de cá. E tem esse aqui também, que eu não sei. Mas parece muito o Metal Sonic, tá vendo? Alguns personagens meio doideiros aqui vai ser adicionado também. Esse aqui que tem que pegar as pedrinhas. Eu acho que seria legal mostrar. Mas daí tem que juntar todas as pedras e fica um pouco ruim. Essa versão aqui, tá vendo? Esse aqui é um Mega Metal Sonic. Deixa eu pegar o do filme ali. Tem esse aqui. A Garra Longa tem ataque, mano? Tem uma dúvida desse negócio aqui. Deixa eu ir pro lobby. Ah não, peraí. Eu fui pro lobby e sumiu as minhas opções aqui. Calma aí. As opções de transformação estão aqui. Nossa, ele some, mano. Deixa eu virar super já. Ok, agora eu vou pro lobby. Vou ficar com o Tilly Dog na mão. Role o Dogão. Cadê agora? Mapa. Cadê você? Tô aqui já. Tô aqui nas árvores. Fica bem nas árvores. Olha isso aqui. Deixa eu arrumar minha mão aqui. Calma aí. Não. Tilly Dog. Frist Wave. Smile. Deixa eu ver. Dá um sorrisinho na cara aqui pra... Cara, o que que é? O Swing é o negócio e o Frist Wave é o em volta? É isso, né, Todd? É isso, né, Todd? Você que tava com o personagem agora? O Fist Wave é o em volta. Ah, então tá de boa. Ah não, peraí, peraí, peraí. Não tá valendo não, não tá valendo não. Esqueci de ativar o PvP. Você ativou o PvP aí também? Porque sempre dá errado as abodegas. Eles desativam tudo da hora. Ó, chegou um Dark aí, ó. Vai, bora. Nossa, esse do porradão é complicado de acertar, mano. Sai, sai. O sistema de animação de dano, galera, pelo menos eles modificaram e adicionaram, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí. Não tô... Meu Run desativou, mano. Que doideira. Oxe, do nada, apareceu uma Esmeralda do Caos aqui. Por que que apareceu uma Esmeralda do Caos? O cara largou uma Esmeralda do Caos ali, mano. Nossa, que... Mano do céu. Eu consigo ativar o F, mas não consigo... Eita, peraí. Meu personagem foi parar em outra dimensão e faleci. Mano, o negócio... Olha aqui. Rapaz, eu faleci com um Hot Dog na mão ainda. Eu não falei... Eu sei que eu faleci porque eu não consegui mexer. Não, eu deixei... É, esse personagem aqui é um pouco complicado. Ele toma mais dano dele do que dos outros, mano. Vai entender essa maluquice que acontece nesse personagem. Deixa eu ativar aqui. Deixa eu ativar sempre de dia. O Run. Caramba, complicadão, mano. Pega... Qual você quer? Você quer o Shadow ou você quer o Knuckles? Vamos testar com o Knuckles pra ver se funciona. Você quer o Shadow ou você quer o Knuckles? Tá, eu vou com o Knuckles. É, esse na verdade já fica aí, já. Pega o Full Power dele. Ali o mapa. Calma aí, meu parça. Caramba, o Knuckles é muito rápido, mano. Ah, já tô aqui nas árvores. Cadê você? É você que tá aqui? Ah, não. Peraí, 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 peraí. Não tá valendo, não. Cara, é muito ruim você ter que ativar o PVP toda hora, mano. Devia ser um botão, tipo, na esquerda, tá ligado? Você clicar ali e já ativar o PVP. Não na direita que você tem que abrir o menu pra habilitar o PVP. É muito ruim, mano. Porque é o mesmo lugar que tem os dois menus, ó. O menu do Didi, do PVP e aqui, ó. É ruim pra caramba. Deixa eu amar o meu personagem. Fechar a mão aqui. Não, peraí. First. Fechar a mão porradão. Vou colocar um sorriso na cara do meu Knuckles aqui. Ah, aqui tá brabo. E fechadão a cara. Aí. Você tá com a vida um pouco precária, meu parceiro. Vai, tá valendo. Ó o porradão que eu dei pra você. Onde você foi parar? Sai. Vem cá, meu parceiro. Nossa senhora, mano. Calma aí. Oxi. O personagem deu uma deslizada louca ali. O meu porradão, será que tem que ser mais pausado, mano? Nossa. Esse aqui seria todo do meu lado. E você tem o poder desse aqui e o do arco, né? Caramba. Eu dou um porradão e eu vou parar longe, mano. E por que você desvirou, Bocó? Vem cá pra porrada, meu parceiro. Que você tá fugindo por quê? Ô, você caiu lá embaixo, Todd. Eita bixiga, uma explosão. Ô, você tá voando ladrão. Para de voar. O meu personagem não voa. Segura a pressão, meu parceiro. Fica um porradão no meio da fuça. Mano, esse poder me manda longe. Eu dou um porradão. Toma a sequência de porrada. Vem cá, meu parceiro. Eita bixiga. Olha a sequência. Nossa, que da hora esse porradão do Knuckles, mano. O ruim que eu dou. Primeiro eu dou... Você tá conseguindo me mandar longe, mano. Depois eu consigo dar uma sequência de porrada ainda. Nossa, esse poder seu é bom, mano. Nossa, consegui dar dois ali ainda. Ó o porradão. Porradão servido. Ó. Nossa, cara, eu dou uma sequência de porrada, mas só a última que acerta. Só a última que é a bolarizada mesmo. Ó. Se liga. Por que você tá fugindo, ladrão? Volta aqui, meu parceiro. Cadê você, Todd? Do nada você sumiu. Ficou com pouca vida e peidou na farofa. Ei, galera. Eu acho que eu derrotei você, Todd. Porque eu não tô te vendo mais aqui, não. Eu vi que você tava com pouca vida. Depois você peidou na farofa e sumiu do meu lado. Ai, calma aí. Acabei caindo aqui. Eita, bexiga. Calma aí. Vai parkour. Cadê você? Ó, ladrão. Você vem aqui, solta um poder e sai correndo? Volta aqui pra treta. É, galera. O Todd perdeu, galera. Eu não tô vendo ele aqui. Ah, olha ali. Ó, o ladrão. Vem cá, meu porcinho. É, ganhou. Ganhei, galera. O Knuckles é melhor que o Super Shadow. Só você viu. Knuckles no filme. Foi legal, galera. Mas como eu falei pra vocês, coloca nos comentários aqui qual que você quer ver no próximo. Deixa aqui like, se inscreva no canal. Não adianta pra galera aí, Todd. Nem sei onde Todd tá, porque ele acabou falecendo, né? Mas valeu, galera.